Senhoras e senhores deputados, quis, não vou dizer o destino, quis o exercício do mandato que eu, nestas duas últimas semanas, percebesse com toda clareza algumas consequências, as mais nefastas acarretadas pelo processo irresponsável de privatização que aniquilou de vez a soberania nacional, processo de privatização, que ainda está em curso, que aniquilou de vez a soberania nacional. Estive, há duas semanas atrás, na posse da diretoria de uma entidade que mobilizava os laitianos lá em Vassouras. E lá, reencontrei, não apenas, muitos laitianos aposentados, que viveram uma época em que a empresa construía nos seus quadros um sentimento de solidariedade e de muita amizade. Depois, estive também em Volta Redonda e vi, senhor presidente, que as próprias relações sociais no município sofreram transformações, as mais profundas, com a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Falta à população um orgulho de que antes era possuída, quando a Companhia Siderúrgica Nacional integrava o Complexo Siderúrgica Nacional, porque muitas também foram as outras siderúrgicas privatizadas. Depois, nesta casa, realizei uma solenidade homenageando a Associação dos ferroviários aposentados. E, agora, no último domingo, estive participando de um almoço com os velhos ferroviários. O ambiente, senhor presidente, era de aguda amizade e profundo ressentimento. Porque aqueles velhos ferroviários têm consciência das consequências para o povo brasileiro do aniquilamento de muitos quilômetros e quilômetros e quilômetros de ramais ferroviários desativados. A contribuição que a rede ferroviária dava para o desenvolvimento do nosso país, não só no transporte de carga, mas também no transporte de passageiros. Ser ferroviário era motivo de muito orgulho. Participei também, senhor presidente, de um almoço com antigos servidores da Varigui e vi ali aquele orgulho de ter pertencido a uma empresa que, em muitos países, tinha o seu escritório como uma espécie de embaixada, recebendo brasileiros, mas, acima de tudo, o padrão dos serviços prestados. Algo assim que, hoje, não se encontra mais nem nas companhias estrangeiras que prestam os mesmos serviços que eram prestados pela Varigui. Encontrei, agora, hoje, três ex-servidores do Loide brasileiro, extinto, a única empresa nacional, a navegação de longo curso, o transporte de carga. O Brasil perde, hoje, tantas divisas, porque não tem uma empresa nacional de transporte de carga na navegação de longo curso entre países. A desnacionalização tem sido a grande causa abraçada pelos governantes. E aí, senhor presidente, depois de tudo estar sendo privatizado, estamos vendo agora portos, aeroportos. E ontem, realizei aqui nesta casa, na comissão de trabalho, uma audiência pública com aeroviários. E me lembrei também das demissões a vidas no governo Collor de Mello, os aeronautas, os trabalhadores da Infraero, demitidos e depois reintegrados. Uma luta grande para a anistia dos demitidos do plano Collor. E agora, o sofrimento, o susto passa a ser o mesmo, porque os aeroportos, começar aqui pelo Santos Dumont, pelo Tom Jobim, no Galeão, sendo privatizados. Mas os aeroviários, senhor presidente, estão convivendo com uma perseguição interna muito grande, porque estão aumentando em muito o número de viagens e o quadro funcional mantido o mesmo. E as pessoas, aguardando suas bagagens nos terminais, antes, cinco, hoje, dois, três, aumentam o serviço, diminui a mão de obra, os trabalhadores adoecendo, e aqueles que trabalham diretamente em contato com a população, aqueles que ainda enfrentam a reação popular diante dos atrasos, da desinformação. E aí, senhor presidente, manifestaram algo que pode surpreender. Estão organizando uma paralisação exatamente na Copa do Mundo. Pretendem demonstrar, porque é claro, que a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil, a ser realizada aqui no Brasil, que deveria estar mobilizando, mobilizando uma parcela expressiva da população, a Copa do Mundo, está sendo um fator de muita preocupação. Não é à toa que o governo federal resolveu fazer um acordo com as representações dos policiais federais. Porque já é sabido, ou já é conhecida, a força dos policiais federais, especialmente nos aeroportos. Quando eles são capazes, mesmo com aquela operação padrão. Imagina uma operação padrão num momento de muito movimento, principalmente nos aeroportos. Mas por que, então, o mesmo olhar do governo federal não se volta também para os trabalhadores da cultura que estão em greve nos museus, para os trabalhadores do IBGE que estão em greve? Não. A preocupação do governo federal foi fazer imediatamente um acordo com quem pode lhe causar problemas, exatamente durante a Copa do Mundo. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer que o sentimento de brasilidade está sendo completamente jogado no lixo e os mais antigos, aqueles que integraram as empresas Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tinham orgulho de integrar essas empresas e que hoje, mesmo aposentados, continuam se reunindo, matando a saudade, lembrando do tempo em que as instituições contribuíam ou criavam a perspectiva da afirmação da soberania nacional. Temos, portanto, uma espécie de denúncia permanente. E, por último, senhor presidente, jornais publicaram que 80% dos trabalhadores da Petrobras não ingressaram na empresa através de concurso público. Só 20% são verdadeiramente petroleiros, porque mantêm uma relação diferenciada com a instituição. Tudo praticamente sendo terceirizado. Terceirização é privatização. É o que dizem as faixas. E o que acontece também na Petrobras acarreta uma consequência grave, muito grave, porque ainda cria dificuldades para a previdência. Não tem, não aumenta o número de contribuintes, mas aumenta o número de beneficiários, porque nesses 20% estão efetivamente os mais velhos, aqueles que caminham para a aposentadoria. E aí começam a modificar o plano de benefícios. É migração para cá, migração para lá e os trabalhadores preocupados. Então, senhor presidente, é a Copa do Mundo que está mobilizando sentimentos e mobilizando ressentimentos. E não sei se o povo vai participar, se o povo vai se mobilizar para torcer pelo Brasil ou se uma parcela vai manifestar claramente que a Copa do Mundo se realiza no Brasil. Uma maioria esmagadora deseja sinceramente que o Brasil seja campeão, mas o povo não aceita tudo aquilo que foi feito, superfaturamentos, ingressos caros, uma seleção formada por jogadores que sequer jogam aqui no Brasil, que não são ídolos aqui, mesmo com esse desejo, o povo vai manifestar a sua repulsa em função da realidade interna vivida por ele no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.